As inscrições para mesário voluntário já estão abertas no site do TRE e no cartório eleitoral de Alto Araguaia. Os interessados têm até o mês de agosto para fazer o processo. Outra novidade implantada pelo TRE é o sistema de denúncia via internet. A justiça eleitoral já está convidando e aceitando também aqueles voluntários que querem participar do processo das eleições esse ano. Agora, basta entrar no site do TRE Mato Grosso, é tre-mt.jus.br, lá vai ter um banner para a inscrição do mesário voluntário. Ele insere lá os seus dados e já entra no nosso banco de dados aqui. Quando a gente começar a chamar os mesários voluntários, eles vão ser notificados pessoalmente para participar ou não. Precisa apenas ser um eleitor apto com a justiça eleitoral, sem dívidas de eleições passadas, sem multa eleitoral pendente no cadastro. Com relação a essa novidade, o sistema de denúncias online? Sim, a justiça eleitoral esse ano em Mato Grosso está começando a usar o sistema Pardal, que é um sistema disponível para celulares com Android e na internet também, através do site, tem um banner próprio, que é o sistema Pardal. O eleitor, o cidadão, ao andar na rua e se deparar com uma situação de ilegalidade, ou uma propaganda irregular, ou mesmo um crime eleitoral, ele pode tirar foto e mandar contexto para a gente. E essa comunicação vai direto lá para o TRE, que vai nos avisar. O cartório eleitoral vai no local, já vai apurar essa denúncia e vai instaurar o processo a partir de então. Isso, a grande importância dessa participação do cidadão é porque a justiça eleitoral tem um quadro muito limitado de fiscais dessas situações de irregularidade. Então, contando com o cidadão nessa fiscalização, a gente contribui muito para o combate ao crime e à corrupção eleitoral.